Bem-vindo ao Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou António Ferrari. Neste programa, damos nota do mais recente alerta do Unicef sobre o sarampo, olhamos para a presença da missão das Nações Unidas na Guiné-Bissau e visitamos o campo de refugiados da Alol na Síria. Começamos pelo alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância sobre o aumento de casos de sarampo em todo o mundo. 10 países, incluindo o Brasil, a Venezuela, as Filipinas e o Iêmen, são responsáveis por 74% do total do aumento de casos da doença. A Daniela Gross tem mais informações. No mundo, 98 países relataram um crescimento na incidência de sarampo em 2018 em comparação com 2017. Isso afetou o progresso no combate à doença, altamente evitável. De acordo com a agência, infraestrutura de saúde precária, conflitos civis, a baixa conscientização da comunidade, a complacência e a hesitação em relação à vacina, em alguns casos, estão entre as causas que levaram a esses surtos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O Brasil aparece no topo da lista de 10 países que não tinham tido nenhuma incidência em 2017, e viram o ressurgimento do sarampo em 2018. No país, ocorreram 10.262 casos, sendo que a última vez que a doença havia sido registrada no Brasil tinha sido em 2015. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. O Unicef alerta que o sarampo é altamente contagioso mais do que o ébola, a tuberculose ou a gripe. O Conselho de Segurança aprovou esta quinta-feira uma resolução que renova o mandato do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau por mais um ano. Em entrevista à ONU News em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, João Butiankó, garantiu que o eventual encerramento da missão no final de 2020 não assusta os governantes do país. Em primeira mão, nós congratulamos com a renovação de mais um ano de mandato no Nogomis e pela missão que tem pela frente durante estes próximos 12 meses. Como vós sabéis, neste preciso momento nós temos as eleições legislativas que estão a decorrer neste preciso momento, estamos em campanha e que no dia 10 será uma realidade e nós esperamos que após estas eleições legislativas que possa haver de facto um virar de página e que os guineenses possam coabitar tendo um governo preocupado com o desenvolvimento do país. O ministro lembrou também que de acordo com a constituição do país e a lei eleitoral, o país deve realizar eleições presidenciais em outubro ou novembro deste ano. Vamos agora até à Síria, onde desde o início de dezembro mais de 30 mil pessoas chegaram ao campo de Al-Ol para fugir da violência numa das últimas áreas controladas pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Isil. O acampamento, que tem a capacidade para 35 mil pessoas, acolhe neste momento 50 mil deslocados. O Alexandre Soares relata as condições que se vivem por lá. Mesmo com o conflito, as pessoas continuam chegando ao campo. Na semana passada, chegaram 15 mil pessoas. A grande maioria, 90%, eram crianças e mulheres. A ONI e os seus parceiros estão a aumentar os serviços e a assistência, mas permanecem grandes faltas de abrigo, água, saneamento e saúde. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está a oferecer serviços de nutrição, consultas médicas, vacinações e encaminhamentos para hospitais. Mais de 450 latrinas foram instaladas, mas as necessidades de saneamento permanecem críticas. Todos os dias, esta ajuda chega a cerca de 17 mil pessoas. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Na Síria, existem já cerca de 6,2 milhões de deslocados internos. Esta é a maior população de pessoas deslocadas dentro do próprio país em todo o mundo. Aproximamos-nos do final deste Destaque ONU News. Saiba mais sobre estas e outras notícias no nosso site. Hoje, damos destaque ao 20º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre Proibição de Minas Antipessoais. No nosso canal do YouTube, acompanhe o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Daniela Gross. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham a partir de Beja, em Portugal, e de Cabinda, em Angola. Até breve!